Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times brasileiros, os campeonatos que estão em curso meio de semana, é Brasileirão 2018, 36ª rodada. Ao final dessa, faltam duas rodadas. Poderíamos ter o campeão nesta rodada, desde que Internacional e Flamengo perdam seus jogos, e o Palmeiras ganhando, o Palmeiras é campeão. Então vamos lá para mais um pré-jogo dessa rodada. E agora um pré-jogo, um jogo interessante, interessante. Olha a parte de baixo da tabela, um time que luta para continuar na Série A e outro que já está rebaixado. Estamos falando do jogo do Ceará, jogando em casa, o Vozão jogando em casa, contra o rebaixado do Ceará, o rebaixado do Paraná. Só que, olha o detalhe, detalhe, o Paraná, nos últimos dois jogos, fez quatro pontos, quatro pontos, não perdeu. O Paraná deixou toda a sua pressão, já está rebaixado mesmo, o treinador já está fazendo algumas mexidas, já pensando em 2019, e dois jogos sem perder, empatou com o líder, com o Palmeiras em casa, e saiu vencendo. Então, meu amigo torcedor do Ceará, o jogo não vai ser fácil, mas é um jogo decisivo para o Ceará. É um jogo decisivo. O Ceará tem esse jogo, depois de ele jogar fora contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense provavelmente vai com o time misto, porque tem um jogo no meio de semana contra o Fluminense, porque esse jogo contra o Atlético Paranaense é no final de semana. E no meio de semana o Atlético Paranaense joga contra o Fluminense, pela Sul-Americana. Então o Atlético Paranaense deve ir com o time misto ou reserva. E a última rodada, o Ceará joga em casa contra o Vasco. Pode ser o confronto decisivo de quem vive ou morre. Então, é muito melhor para o Vozão ir para esse jogo contra o Vasco, principalmente, o último jogo, tendo essa vitória contra o Paraná. Porque essa vitória vai fazer o Ceará ir a 42 pontos. E dependendo do que aconteça, com 42 pontos, de repente, o Ceará já consegue se safar. Porque ele vai ter... Aí tem embaixo dele o Vasco. O Vasco tem um jogo difícil contra o São Paulo. Pode ganhar? Pode. Tem o esporte ainda. E tem América, Mineiro e Chapecoense. América, Mineiro está a dois pontos. O Ceará ganhando. Ele vai torcer ali para um, dois, três. Para esses quatro times que estão abaixo dele, os quatro times, desses quatro, dois, empatarem, pelo menos. Dois empatarem. E aí ele aumenta a vantagem que ele tem de dois pontos, de repente, para três pontos. Tem um jogo fora contra o Atlético Paranaense, muito difícil, que pode perder. Mas aí tem um jogo em casa contra o Vasco, que também é muito difícil. Porém, porém, você ir para um jogo onde você está na frente da pontuação, no caso do Vasco, o Ceará estando na frente do Vasco, o desespero é maior do adversário. Então, para mim, esse jogo do Ceará, nessa rodada contra o Paraná, é o jogo decisivo para o Ceará. O Ceará tem que ganhar. Porque se o Ceará não ganha esse jogo, vai se enrolar muito. Se o Ceará não ganha esse jogo, vai se enrolar muito. Porque os dois outros jogos serão mais difíceis, a meu ver. O mesmo Atlético Paranaense, jogando com o time misto ou reserva. Mas o Ceará vai estar jogando fora de casa. Então, esse jogo, esse é o jogo do ano para o Ceará. Esse jogo, a meu ver, decide a permanência do Ceará na Série A. O Ceará tem aí provavelmente a escalação com o Everson, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Thiago Alves, Felipe Jonathan, Juninho e Edinho, Leandro Carvalho, Ricardinho, Carlson e Arthur Cabral. Esse é o time que deve ir para essa decisão contra o Paraná. E o time do Paraná, meu amigo que torta do Paraná, é aquilo, né? O Paraná está empolgado, dois jogos sem perder, vem crescendo, vem crescendo, mostrando um pouco de conjunto, um pouco de qualidade, sem peso nenhum, porque já está rebaixado mesmo, tentando honrar as coisas da camisa para terminar em alta, é o que está fazendo, e não tem pressão, a pressão do Ceará. Então, o Paraná vai para lá para jogar leve e solto, e alguns jogadores já pensando em permanecer em 2019. Esse é o Paraná, esse é o Paraná que vai ali jogar fechadinho contra o Ceará, esperando o Ceará, para sair no contra-ataque, fazer um golzinho. Lógico que o Ceará, para querer ganhar, vai ter que propor o jogo, e não tem outro alternativo do Ceará, porque o empate não é bom para o Ceará, o empate não é bom. O Ceará tem que ganhar. Então, meu amigo, torcedor do Vozão, jogador do Ceará, tem que ganhar, apoiar 90 minutos, gritar 90 minutos, lutar 90 minutos, dar a vida os 90 minutos. O jogo do Ceará não pode ser o contra o Vasco na última rodada. O jogo do Ceará é esse contra o Paraná. Esse jogo contra o Paraná é o da vida, porque se deixar o jogo da vida contra o Vasco, o Ceará pode amargar a morte. O caso que a gente está falando é ir para a Série B. O Ceará tem que fazer de tudo. Tudo. Bola aérea, bola parada, escanteio, chute de fora da área, não deixar o Paraná sair jogando, marcar o tempo inteiro, e tem que ganhar. De qualquer forma, tem que ganhar esse jogo do Ceará para aliviar. Porque se não, dependendo do que aconteça, o Ceará pode entrar de novo no seu rebaixamento. Aí será que vai ter forças para sair? Então, o Ceará tem que ganhar para continuar fora do rebaixamento e, de repente, quem sabe, até aumentar um pouquinho a vantagem dos times que estão embaixo. Então, meus amigos, procedimentos do Vozão, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um grande abraço e conto com a participação de todos. Dê seu like aí, que o canal está crescendo graças a vocês. Valeu, até mais. Paraná, legal, tem que terminar o campeonato assim, já está rebaixado, mas honra as cores da camisa, porque o clube necessita. E Vozão, espero contar com vocês de novo na Série A para ter aquele clássico contra o Fortaleza. Só depende de você, Ceará. Só depende de você. Tamo junto. Valeu, fui, tchau. 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 Obrigado.